Oi pessoal, então nos últimos vídeos a gente estava falando sobre a software paralelo, falamos também sobre a classificação das máquinas, SIND, NIND, etc. Falamos um pouquinho também sobre processadores vetoriais e como isso na prática hoje em dia acabou se transformando nas instruções multimídia que a gente encontra nos processadores por aí. E agora a gente vai falar de uma outra coisa que surgiu nos processadores relativamente recente que é a ideia de fazer multi-threading por hardware. Então, o que está por trás dessa ideia? O que está por trás dessa ideia é o seguinte, boa parte do tempo que o processador está executando ele está efetivamente esperando por acessos à memória. Não é a maioria, a maior parte do tempo, mas boa parte do tempo ele está esperando por acessar à memória. E aí ele fica efetivamente ocioso. E se a gente passasse, então, a aproveitar esse tempo que ele está ocioso para melhorar o desempenho? E aí surgiu algo que se chama hardware multi-threading, que na sua implementação, na sua versão mais famosa, ele se chama hyper-threading, que é a tecnologia da Intel. Existe a tecnologia equivalente para outros processadores. O processador Power, por exemplo, também tem hardware multi-threading. Os processadores AMD também tem. Mas talvez o nome tenha pegado mais é a tecnologia da Intel chamada hyper-threading. Vamos dar uma olhadinha como que isso funciona. Bom, multi-threading por hardware, então, é essa ideia de a gente tentar aproveitar o tempo que o processador está sem fazer nada, sem fazer nada porque ele está ocioso esperando por um acesso à memória, por exemplo, para fazer alguma outra coisa. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que dar um jeito de dar uma outra tarefa para esse mesmo core, para ele conseguir executar. Então, a gente vai duplicar o mínimo necessário de hardware para que a gente consiga fazer essa troca, esse chaveamento entre os dois threads que estão rodando no mesmo core de maneira rápida. O que a gente tem que duplicar? Bom, a gente tem que duplicar registradores, né? Então, por exemplo, o program counter tem que ser registrado, tem que ser salvo, né? Tem que ser um registrador separado. O stack pointer tem que ser um registrador separado. Os registradores de propósito geral, lá de uso comum, tem que ser reaproveitados. Então, tudo isso tem que ser duplicado. Mas tem outras coisas que não precisam ser duplicadas. Por exemplo, a parte que faz ALU. ALU não precisa ser duplicada. Por quê? Porque o outro thread que está no mesmo core, ele está parado esperando o acesso à memória. Se ele está parado esperando fazer o acesso à memória, a gente não precisa duplicar ALU. Porque o outro thread só vai rodar quando aquele outro estiver parado. Então, uma ALU é o suficiente. Então, a gente consegue, colocando algum hardware a mais, mas não muito, né? Então, uma parte bem pequena do core precisa ser duplicada, mas é uma parte bem modesta que precisa ser duplicada. A gente consegue ganhar desempenho. Porque a gente vai fazer um uso melhor do processador. E aí, tem duas maneiras, vamos dizer, mais simples de fazer isso, de fazer essa divisão. O primeiro é chamado de multithreading de grão fino, né? Fine grain multithreading. Que é, eu dou um ciclo para um thread rodar, outro ciclo para o thread rodar. Um ciclo para o thread rodar, outro ciclo para o thread rodar. E a cada ciclo eles ficam chaveando. Se um deles está parado esperando uma operação de leitura na memória, por exemplo, o colega dele vai usando todos os ciclos até que a operação de memória complete e eles começam a alternar de novo. Aí, pode ser que o primeiro, agora está esperando uma operação de memória, aí o segundo vai continuar lá rodando ciclo a ciclo, né? Então, grão fino por quê? Se os dois têm o que fazer, os dois threads vão ficar intercalando o uso do processador. Vamos dizer que tem pouquíssimos acessos à memória. Então, esses threads vão ficar poucas vezes parados, ociosos, pouco tempo. Isso pode acontecer e isso significa o quê, basicamente? Significa que a gente vai diminuir o desempenho de cada thread pela metade. Porque efetivamente a gente só tem um core, a gente está dividindo por dois, então por isso que vem para a metade. Então, a gente não tem duplicado o core completamente, a gente só tem duplicado alguns pedaços, que são os pedaços necessários para que a gente faça a troca de contexto entre um e outro de maneira rápida, né? De maneira bem rápida. Em oposição a essa metodologia de divisão do core, que é chamada de grão fino, a gente tem também a de grão grosso, né? Cores grain multi-threading. Que aí, um thread só para de executar quando ele vai fazer um acesso à memória que é demorado, né? Por exemplo, quando ele fizer acesso a L2 ou L3 ou a RAM, aí sim ele dá chance para o outro entrar. Qual que é o problema disso? Um cara pode ficar muito tempo esperando sem que ele tenha chance de executar porque esse cara não está fazendo acesso à memória, por exemplo. Por outro lado, qual que é a vantagem disso? A vantagem é que a gente não está pagando o preço da troca de contexto a cada ciclo, e por não estar pagando o preço da troca de contexto a cada ciclo, a gente acaba tendo uma eficiência maior. Por outro lado, a gente acaba tendo um problema, justamente esse problema é de que alguns threads podem ficar mais tempo esperando do que outros, né? Não tem uma divisão tão justa do trabalho assim. Depende do comportamento do outro thread. E é por isso que os processadores que implementam essas tecnologias hoje em dia, eles usam uma outra ideia, que é chamada de SMT ou Simultaneous Multithreading. E como é que funciona nisso, nesse caso? Nesse caso é, o processador, ele está olhando as duas sequências de instruções, por exemplo, se ele tem dois threads, né? Ele está olhando as duas sequências de instruções ao mesmo tempo. E ele vai escolhendo as instruções que ele consegue rodar de maneira mais rápida, das duas linhas ao mesmo tempo. Então, lembre-se dos processadores que a gente viu, que eram super escalares, né? Que eles fizeram multiple issue, que eles rodavam as instruções fora de ordem. Então, basicamente, o que é feito nesses SMTs modernos, é, eles olham os dois fluxos de instruções. E nesses dois fluxos de instruções, o processador vai pegando um fluxo, desse fluxo de instruções, instruções que ele consegue encaixar e aproveitar melhor as estruturas de hardware que ele tem ali dentro, né? Então, a gente não tem mais essa, ah, é a vez de um, é a vez de outro. É a vez dos dois. Quem tiver a instrução que é mais apropriada para aquele momento que entra na execução do processador, é o que vai ser escolhido. Então, por exemplo, isso surgiu lá no Pentium 4, HT, né? Do HyperThread, ele tem duas threads, com registradores duplicados, tem algumas unidades funcionais duplicadas e as caches duplicadas. Todo o resto é compartilhado, né? Então, a LIU e tudo mais é tudo compartilhado. E aí você consegue ali um desempenho interessante. O pessoal mede que, em geral, a gente consegue aumento de desempenho de 20% a 30%. Não é o dobro, não daria para ser o dobro, mesmo porque a gente não tem o dobro do core, né? A gente só tem alguns pedaços a mais. Só que por uma módica inclusão de alguns poucos componentes no processador, agora a gente tem um processador que é 20% mais rápido, 30% mais rápido. E, se você for olhar o consumo de energia, o consumo de energia é praticamente estável. Então, é só ganho, né? A Intel, em geral, tem esses processadores que têm SMT de duas vias, ou seja, tem dois... Elas têm dois threads que podem rodar simultaneamente. Alguns processadores da própria Intel, o Xeon Phi, por exemplo, eles usam quatro vias de processamento. Então, a cada... Você tem quatro threads, eventualmente, que estão rodando em cima do mesmo core. E tem alguns outros processadores, como, por exemplo, o Power, o Power 8, da IBM, que tem oito vias para cada core. Então, a gente está dividindo cada core em oito para chegar ali no maior desempenho possível. Notem que, para você conseguir usar as oito vias simultaneamente e isso ser eficiente, você tem que estar rodando um programa que é pesado no acesso à memória, né? Se você rodar um programa que é pesado e aritmético e nunca olha a memória e fica rodando aritmética localmente nos registradores, ter oito vias não adianta nada, né? Ele só adianta se você tem programas que fazem acesso pesado à memória, né? Então, aqui tem uma figura que indica um pouquinho como é que funciona, né? A ideia. Então, aqui a gente tem o thread A e o thread B, o thread C e o thread D, que são os threads que a gente está querendo executar, né? São quatro threads. E aí, se a gente tem, por exemplo, um processador que usa multi-thread de grão grosso, ele vai rodar esse primeiro pedaço do preto aqui e aí o preto vai ficar parado, né? Porque ele fez o acesso à memória. Então, tem esse espaço aqui, né? Aí a gente tem que esperar um tempinho aqui porque ele precisa esvaziar o pipeline para começar o pipeline. Ele pega a próxima thread, a thread B. Ele roda a thread B. Até que a thread B vai fazer um acesso aqui à memória, vai ficar parada um pouquinho, aí ele pegaria para rodar a thread C. E aí, imediatamente, ele vai ficar parado um pouquinho, aí ele rodaria a thread B e por aí vai, né? Então, esse é no grão grosso. Grão grosso, por quê? Porque eu pego um bloco, né? Um bloco de uma thread e rodo até que eu não consigo mais. Aí eu pego outro bloco e rodo até que eu não consigo mais. Já na granularidade fina, o que acaba acontecendo é eu pego um pedacinho de um, depois eu pego um pedacinho do outro, pego um pedacinho do outro, pedacinho do outro, e aí eu vou intercalando eles um a um, né? Por que é que eu tenho três colunas, quatro colunas? Então, o que são essas colunas aqui nessa figura? São, basicamente, os issues, né? Que a gente tem para executar, né? Então, se é to issue, o processador, então a gente teria duas colunas. Se ele é for issue, a gente poderia ter aqui, por exemplo, quatro colunas, né? Então, é isso que isso aqui está significando. E aí, finalmente, a gente tem o SMT, que é o que os processadores acabam usando hoje em dia, né? Que não é nem granularidade grossa, nem fina, ele simplesmente vai encaixando todas as instruções que ele consegue encaixar, pegando de todas as threads ao mesmo tempo. Como que ele faz isso? Ele faz desse jeito, né? Ah, pega dois do thread A, que é do thread preto, aí sobrou dois espaços, pega dois do thread B, bota aqui, aí sobrou um azul do thread B, coloca aqui, aí teu thread C, coloca aqui, tem um do D, coloca aqui, aí pega mais um do preto que estava aqui, então ele vai preenchendo, né? Até onde ele conseguir todas as linhas de execução, e aí com isso ele consegue ter um aproveitamento melhor do hardware, e acaba, a execução acaba sendo mais rápida, né? Porque eu estou aproveitando melhor aqui o que está acontecendo, né? Bom, futuro de multi-thread, vai sobreviver? Como é que vai ser? A impressão que dá é que, por muito tempo, por exemplo, a AMD, ela não fazia processadores com SMT, apenas recentemente que ela começou a incluir, porque eles não viam muito ganho no desempenho e pela complexidade, né? E também há um aumento ligeiro no consumo de energia, né? E aí tem outras maneiras mais simples de fazer multi-threading, né? Então, a princípio, está aí para ficar, né? Pelo menos nos processadores que consomem mais energia, mas nos que gastam pouca energia, como por exemplo, processadores móveis, eu ainda não vi nenhum modelo que tivesse seguido por essa linha. Se você levar em consideração a cache, pode ser que essa ideia de ficar trocando threads seja realmente mais efetiva, né? Mas, talvez, dependendo do programa, isso varia. Então, o negócio é que a gente não sabe exatamente, mas, pelo jeito, veio para ficar. Falando ainda um pouquinho sobre multi-threading e como isso tudo é visto no computador, tem uma outra categorização que é de memória compartilhada. Então, os computadores que a gente usa, na maior parte das vezes, são computadores de memória compartilhada. Ou seja, por mais que a gente tenha vários processadores, a gente tem a impressão, quando a gente está programando, quando a gente está executando, que esses processadores todos compartilham uma memória única. Seja ela única ou não, mas a ilusão que a máquina dá para a gente é que é uma memória única. Então, existe um espaço de endereçamento físico que é global na nossa máquina. E isso, como que isso funciona? A gente tem os processadores que estão ligados às caches e todos eles estão ligados a um barramento de interconexão aqui, um barramento que faz a ligação entre os processadores à memória e os dispositivos de entrada e saída e tudo mais. Qual que é o problema? A gente já tinha um problema que a gente viu, que é quando acontece isso, as caches precisam ser, a gente precisa manter a coerência entre as caches para que seja de maneira mais tranquila a implementação de códigos paralelos às nossas máquinas. Existem máquinas que não têm coerência de cache e aí fica a carga do programador tomar conta desse tipo de coisa. Mas não tem só esse problema na cache, a gente também tem problemas na memória. Porque pode ser que um processador esteja trabalhando em um pedaço da memória e outro também queira trabalhar naquele momento, naquele mesmo pedaço de memória. Então, eles têm que fazer a sincronização desses acessos. Sem essa sincronização desses acessos, a gente pode ter um problema de race condition, que se chama em inglês, condição de disputa, condição de corrida em inglês, que a gente acaba sobrescrevendo ou perdendo escritas ou simplesmente corrompendo o valor dos dados que a gente tinha lá. E uma das maneiras mais comuns que a gente tem para fazer essa sincronização é usando variáveis compartilhadas e locks. Isso é algo que a gente também vê na disciplina de computação paralela que eu comentei com vocês. E tem duas arquiteturas que são as mais conhecidas, que são de memória compartilhada. A primeira é máquinas UMA, ou Uniform Memory Access, onde cada processador pode acessar qualquer posição da memória e o tempo de acesso é constante para todos eles, não faz diferença qual que é o tempo. E a gente tem também máquinas NUMA. Máquinas NUMA, dependendo do endereço da memória e dependendo do que a gente está acessando, o tempo de acesso é diferenciado. A gente vai falar um pouco mais sobre isso na próxima aula, quando a gente fala sobre redes de interconexão. Mas imagine que você tem uma memória conectada em cada um desses processadores também. Todos eles conseguem ler por memória de qualquer outro, né? Existe uma rede de interconexão. Só que se você tentar ler a memória que está conectada diretamente ao seu processador, é um tempo. Se você tentar ler uma memória que está do outro lado da rede de interconexão, é outro tempo. Porque você tem que sair daqui, pegar a rede, entrar aqui e pegar acesso à memória. Programar para máquinas NUMA, você programa exatamente igual o seu programa para uma máquina UMA, que é o que a gente fala tradicionalmente. Por outro lado, você programar máquinas NUMA de maneira eficiente é bem mais complicado. Porque você passa a ter que tomar esse cuidado de que quando você fizer acesso à memória, você tentar manter sempre o thread, o processo que está rodando o seu programa, rodando num processador que está perto da memória que você quer utilizar. Isso é algo bem trabalhoso de se fazer. Então, vamos dar um exemplo aqui. A gente quer, por exemplo, somar 100 números em 100 processadores e uma máquina UMA. Cada processador a gente vai numerar ele, então eles vão de 0 a 99, e a gente vai fazer uma divisão do trabalho de mil números por processador. Então, 100 mil números dividido por 100 processadores vai ser mil números para cada um. Então, a soma inicial para cada processador pode ser feita desse jeito. Você tem a soma aqui do processador N, inicializado com 0, e para indo de mil vezes o número do processador, então o processador 0 vai de 0 até mil. O processador 1 vai de mil até 2 mil, e por aí vai. Então, por isso que está multiplicando aqui mil vezes o processador, e menor que mil vezes PN mais 1. Então, de 0 até 999, mil até 1999, 2000 até 1999, e por aí vai, né? Então, cada um rodando de modelo independente. E aí, soma PN igual a soma PN mais AI, que é o valor do array que está guardando os números que a gente quer somar. Olha só aqui. Notem que essa variável é independente para cada um dos processos. Então, a gente não tem nenhuma condição de corrida aqui, porque cada um deles vai somar numa posição diferente. Então, a gente não tem nenhum problema nesse caso. O A, eventualmente, eles poderiam estar... Eles não estão lendo todos no mesmo lugar, porque a gente fez o particionamento aqui, né? Mas eles poderiam estar lendo, porque se ler do mesmo lugar, não tem problema nenhum. Não tem nenhuma condição ali que vai criar uma disputa, que vai criar alguma inconsistência, porque é só de leitura. Só que agora, na hora que a gente acabou de fazer essa soma toda, com 100 processadores, a gente precisa juntar. Então, a gente precisa... Poderia, por exemplo, fazer... Escolher um desses processadores, por exemplo, ah, se o seu processador 0 está rodando, aí o processador 0 soma esses mil números. Essa seria uma maneira de fazer, né? Mas existe uma maneira melhor de se fazer isso, que leva menos tempo. Que é usar uma ideia de divisão e conquista. Esse passo de pegar os resultados parciais e juntar todos eles para chegar em um resultado único é chamado de redução. E essa redução é a mesma redução que a gente fala, quando a gente fala, por exemplo, de MapReduce, é essa mesma redução. O nome dessa redução... Essa ideia de redução vem de linguagens funcionais, né? E o pessoal acabou levando para a programação paralela e para outros lugares. Qual que é a ideia? Então, a gente tem aqui os números somados, né? Todos num... Cada um no seu lugar, né? Então, imaginando que a gente tivesse, por exemplo, oito processadores. Cada um somou e tem o seu valor ali... O seu valor independente. E a gente vai somar isso usando uma árvore. Então, a gente começa juntando, por exemplo, o valor... Zero com um, que é composto por um valor um com três, que é composto por um valor três por sete. Então, a gente pega, basicamente, o último e o da metade. O penúltimo e o antes da metade, né? E o primeiro e o da segunda metade com o primeiro. E a gente junta. Aí, de novo, a gente repete. O último juntado com o da metade. O outro e o penúltimo com o primeiro. Junta aqui. E aqui, novamente, faz aqui. A junção do último com o primeiro. Quando a gente coloca nesse formato de árvore, a gente vai ter aqui... Um... Dois... Três passos de soma. Quantas somas a gente vai fazer, não? A gente ainda vai continuar fazendo sete somas aqui, né? Se você contar aqui, a gente ainda vai continuar fazendo sete somas. A diferença é que a gente agora está fazendo em paralelo. Então, o tempo que a gente vai ter que esperar é o tempo daqui até aqui, que é equivalente ao tempo de três somas. E não mais o tempo da soma desse com esse, e aí o resultado com esse, e aí o resultado com esse, e o resultado com esse, e por aí vai. É essa aqui que é a diferença. Então, existem maneiras de fazer isso, que são relativamente fáceis, mas como a gente comentou na primeira videoaula, essas maneiras de fazer isso são tanto simples demais. Então, elas não te dão todo o controle que você gostaria de ter do hardware para que isso fosse eficiente. Então, tem outras maneiras que são bem mais eficientes, que te dão mais controle do hardware, mas que também são, por outro lado, complicados de se escrever. Então, só para fazer um resumo da aula de hoje, desses vídeos da aula de hoje, programação paralela, ela não é fácil. Qualquer um que disser que é fácil, ou não sabe do que está falando, nunca programou nada em paralelo, ou está mentindo, não tem outra opção. Boa parte da paralelização é já feita pelos próprios processadores e pelos compiladores, mas existe um limite até onde eles podem ir. O compilador e o processador, o processador especificamente, ele faz paralelismo no nível de instruções. O seu compilador, ele pode até tentar tirar alguns padrões do seu código para tentar explorar a vetorização ou o paralelismo. Mas, invariavelmente, você como programador, vocês vão ser os responsáveis por colocar no código, expressar o paralelismo no seu código. E é por isso que, hoje em dia, algumas linguagens, por exemplo, Júlia, Elixir, que basicamente é a mesma coisa que Erlang, elas têm ganhado bastante espaço, Closure também, elas têm ganhado bastante espaço, porque elas têm algumas características que facilitam muito a programação paralela, como, por exemplo, não ter estado mutável e outros tipos de coisas. e isso é até o que deu um certo renascimento nas linguagens funcionais em geral. Tá legal? Bom, na aula de hoje a gente para por aqui e aí na próxima aula a gente continua falando sobre processamentos paralelos, a gente vai falar sobre GPUs e outras coisinhas. até lá!